Bom, fim de ano chegou, é hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2021 em uma música? O que é isso? 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 Quem sorry ? O que é isso? Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, é, ela chama no zoom, dá um close É que hoje vai ter festinha lá dentro do meu barrago Vou te arrastar pro beco e fazer sequência de papo Taca a xereca pra mim, taca a xereca pra mim Taca a xereca pra mim Chamosa, cheirosa, nossa, que mulher gostosa Se tá solteira, vamo ficar de casal Se tá solteira, vamo ficar de casal Se tá solteira, vamo ficar de casal Se tá solteira, se tá A cara do freio da blazer, hoje ela quer tá do lado A cena ainda não te fez, sempre com o bolso lotado Aquela cena, a vida de cinema Uma semana, é merda a cena Acumulada, agora não falta nada Mágica de cara no bolso, a tiraria pesada Tem uma foto esperando com mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, o em pé já consome Bate de frente, porra, tu não é homem Faço pique, põe no ar Minha bitch, quer voar Porque eles podem buscar, comece pra lá E vem a ver com os delícias que vão cometer E vem a ver com os amigos que eu vou perder Não tô cobrando a entrada Tem que ver meu show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor não quer subida, só mesmo a sentir a queda Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-ga-na-na-na-na-na Neманения Eu disse eu gdzieś sempre vesti Que eu faço dinheiro pra investir Depois desse shock nós vamos no baile Pra você poder estrear seu novasino Ela quer, ela adora Aura muda ou toda... Perder muito, perder imagem Se deixar não vai embora Moda, casa ou de luz Tô chique, confortável Lúcio, lúcio, julgo, rei, lacoste Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Que faça lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Ai, que vontade de tacar meu celular na parede E a celular na parede Baby, back Ai, couple racks Ai, couple grammys on it Couple blacks Ai, that's a fact Ai, throw it back Ai, throw it back Ai, and it's for this for the champions I ain't lost since I began yet Funny how you said it was the end Yeah Then I went to eat it again I told you long ago On the road I got what they're waiting for I'll run from nothing door Get your soul Just tell them by your main law Oh, oh, oh You was never really rooting for me anyway When I'm back and past the top I wanna hear you say It'll run from nothing door Get your soul Just tell them that the break is over I need it I need it Get this all the done Need a copy mama I came here to drop some money Dropping on my money Drop some money All this bread so yummy, yeah Trucking, trucking when I buy the things I like Dollar, dollar Dropping on my ass tonight To be Etiquette To be Etiquette Tom Tenemos españoles Tom TAD 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau